Cuiabá e Bahia nesse sábado 4 da tarde de Brasília na Arena Pantanal, 3 horas no horário local. O Cuiabá acordou no Brasileirão, desde a volta de Antônio Oliveira que a equipe se transformou e ganhou muita competitividade. Seu sistema defensivo vem fazendo a diferença. O Dourado marca muito bem, ganhou o corpo, impede o jogo de todos os adversários e tem um altíssimo índice de aproveitamento no ataque. Nem precisa criar muitas oportunidades para fazer seus gols. E nesse quesito, o grande destaque é o centroavante Davidson, autor de 4 gols fundamentais para a equipe, todos decisivos. Dois deles em duas vitórias por 1 a 0, um em um empate em 1 a 1 e o outro foi o gol da rodada passada que abriu o placar na vitória por 3 a 0 contra o Santos. O meio campo tem 3 outros bons destaques. Fernando Sobral, Raniel e Denilson, que vem tendo grandes atuações. Ele e Riquel, inclusive, fortalecem demais o lado esquerdo da equipe. O Bahia, refleto de desfalques, enfrentou o Grêmio duas vezes na semana. Perdeu a primeira no final de semana passado pela Série A e empatou na terça-feira na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O time teve bons momentos neste último jogo, foi superior ao time gaúcho em alguns momentos da partida, fez 1 a 0, mas acabou cedendo a pressão sofrida na reta final do jogo. O time seguiu jogando sem os três zagueiros, o Paiva parece ter abandonado essa ideia. Gabriel Xavier ganhou a titularidade e deu maior firmeza à zaga ao lado de Canu. O meio campo é o ponto alto do time, que conta com Acevedo, que vai empilhando grandes atuações, Rezende e Tassiano, que não pôde jogar no meio de semana, e Cauli, o melhor articulador de jogadas do eleito, que não enfrenta o Cuiabá, inclusive, está em tratamento para voltar diante do Grêmio na Copa do Brasil. No ataque, a boa notícia fica para a evidente evolução de Kaique, garoto que demorou a convencer, mas que vem fazendo bons jogos ultimamente. O problema segue sendo banco de reservas, sem substitutos à altura e a equipe sempre caindo de rendimento depois das mexidas, sem contar a grande quantidade de erros individuais que já sabotaram vários bons resultados do esquadrão. O Bahia está na iminência de entrar no Z4 e precisa despertar no campeonato, especialmente em confrontos diretos como esse diante do Cuiabá.